Música Espaços que promovem a participação facilitam o desenvolvimento do sentimento de pertença nos territórios e nos ambientes educativos. Processos que fortalecem o estabelecimento de vínculos e o envolvimento de toda a comunidade. Música Se a gente pensa que a gente se constitui no espaço, no espaço concreto, nas relações, do lugar onde eu ocupo, do lugar onde eu vivo, todas essas relações são constituintes de conhecimento. É bastante importante essa questão, por quê? Porque hoje a gente vive um movimento que tem que ser de resgate mesmo desse sentimento de pertencimento a um lugar, a um território. Porque com a globalização a gente sofreu um movimento que foi inverso, contrário a essa valorização do sentimento de pertencimento. Os lugares passam a não ser mais tão importantes e as relações de pertencimento e de identidade, de constituição dos sujeitos, elas vão sendo fragilizadas, né? E aí as pessoas não se importam mais com a praça, com o que está sendo aplicado de recurso público na política pública para a criança, da relação da escola, da relação do buraco na rua, né? As relações sempre não diz respeito a si porque eu não tenho esse sentimento de pertencimento. A partir do momento em que a comunidade escolar, ela consegue compreender quais são as relações que essa escola tem, a capacidade que essa escola tem de poder estabelecer relações com o território, de poder estabelecer relações com os indivíduos que habitam aquela escola, o processo educativo, ele se torna de fato um processo educativo que qualifica a vida das pessoas. Experiências em escolas com gestão democrática têm demonstrado que o fortalecimento de vínculos contribui, por exemplo, na diminuição de conflitos e no empoderamento dos sujeitos e culturas dos territórios. Hoje a gente trabalha diferenciado com eles. A gente permite eles ir na quadra, deixar a luz acesa, não fecha mais o portão. Então isso se tornou uma amizade entre escola e aluno. Com isso eles vêm cuidando da escola, tanto que tivemos reforma, ficou várias coisas ali fora, eles cuidaram. Então hoje a gente está muito feliz com a conquista, porque é o momento em que eles estão sendo nossos parceiros. Não dava para esperar a comunidade vir, era preciso encurtar o espaço. Então algumas coisas que nós começamos a fazer foram surtindo resultado a curto e médio prazo. Dentre elas, sair na hora da entrada. Na entrada e saída, a direção não faz aqui dentro da escola, faz na rua, no contato direto com as crianças, no contato indireto com seus responsáveis. Então é no lugar, é no território, é lá no posto de saúde do bairro, é lá na escola do bairro. São esses espaços que a gente tem que fortalecer essa discussão e fortalecer esse sentimento de pertença e essa constituição de um sujeito de fato autônomo e responsável pela construção do seu conhecimento. Legenda Adriana Zanotto